Música A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa recebeu representantes do município de Sombrio, localizado no sul de Santa Catarina. Eles vieram pedir ajuda aos parlamentares para buscar a recuperação da Lagoa de Sombrio, que nos últimos anos vem diminuindo de tamanho e profundidade, além de estar sendo invadida por vegetação exótica. Na década de 60 até 70, houve drenagens feitas pelo antigo Departamento Nacional de Obras de Saneamento do governo federal, que tornou as ligações entre as duas lagoas, a lagoa e o rio Mampituba, que faz a divisão com o Rio Grande do Sul, de forma retilínea. Com isso, as águas tomaram mais velocidade no escoamento, e de lá para cá a lagoa vem perdendo, ano a ano, a sua capacidade de manter a lâmina de água. É uma situação muito difícil, a lagoa tem degradado rapidamente nos últimos anos, e como eu disse há pouco na reunião das comissões, ela é uma grande riqueza para o estado de Santa Catarina, já foi considerada a maior lagoa de água doce do estado de Santa Catarina, e também tem um grande potencial de lazer e turismo, precisa ser recuperada. A nossa intenção é agir em várias áreas, uma delas levantada pelo próprio presidente da Comissão de Turismo, Turismo e Meio Ambiente, deputado Ivan, de levar ao conhecimento do Ministério Público e Ministério Público Federal para que nos ajudem nesta ação. Também construir com o governo do estado uma relação com o governador, uma audiência juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente para tentar buscar um caminho de se resolver esta situação, devolver o curso normal da água, devolver o manancial ao seu estado original, e quem sabe no futuro voltar a ter ali navegação e o município ou os municípios agregarem muito num turismo ambientalmente correto e navegável da Lagoa do Sombrio. Durante a reunião da comissão, os parlamentares também falaram sobre o projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que quer permitir que os cavalos da raça Percheron possam ser utilizados em competições conhecidas como Zorra, onde os animais arrastam carretas sem rodas e com pesos. Os membros da comissão decidiram suspender a tramitação da proposta até que seja realizada uma audiência pública sobre o tema.